Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje, quarta-feira, dia 3 de abril, quarta-feira da oitava da Páscoa. Graças a Deus, estamos aí celebrando em oito dias esse evento que é a Ressurreição do Senhor. O túmulo está vazio, graças a Deus, o Senhor ressuscitou. Muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Escreve aqui nos comentários os seus pedidos de oração. O Padre vai rezar por essas intenções. E eu convido você a sempre acompanhar aqui o canal do Padre. Sempre tem novidades, tem playlists lindas, tem a playlist dos clipes que está muito bonita. Tem playlists de oração, tem playlists de formação, sobre temperamento, sobre virtudes, temas diversos. Minhas pregações no programa Sorrindo para a Vida, muita coisa boa, tá bom? Vamos lá então, o Evangelho está em Lucas capítulo 24, versículos do 13 ao 35. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, dois discípulos, que estava de Jerusalém, cerca de 60 estádios. O nome da aldeia da cidade era Emmaus. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleofas, disse-lhe, você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E ele lhes perguntou, o quê? E eles lhe disseram, disseram a respeito de Jesus Nazareno, que foi um homem, um profeta poderoso, em obras e palavras de anjos de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele ninguém viu. E ele lhes disse, Por que só estão insensatos e duros de coração, lentos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram? Por ventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas para depois entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para longe, para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa e tomando pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, Por ventura, não queimava, não ardia o nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava, e quando nos explicava as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. E acharam congregados onze, os que estavam com eles, e os que estavam com eles, os quais diziam, Jesus ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido, como o Senhor se revelou no partir do pão. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Amado filho, amada filha, que evangelho lindo. Os discípulos de Emmaus, eles estavam tristes, cabisbaixos, pensando ali sobre tudo que tinha acontecido, mas Jesus apareceu a eles, e os olhos deles estavam vendados, eles não perceberam que era Jesus. E Jesus foi lhes explicando as escrituras, e o coração deles queimava. Mas eles reconheceram de fato o Senhor, no partir do pão, não é? No partir do pão. E onde acontece isso? A explicação das escrituras, o partir do pão? Em cada Santa Missa. Na Santa Missa se atualiza isso que aconteceu aqui com os discípulos de Emmaus. Na Santa Missa, filho, filha, nos é explicada as escrituras. Na Santa Missa nós ouvimos as escrituras, a Bíblia, as leituras, né? E o Padre nos explica as escrituras. E depois o Padre, que é Cristo ali na pessoa do Padre, parte o pão para nós. E quando nós recebemos esse pão partido, abençoado pelo Senhor que é a Eucaristia, aí tudo começa a fazer sentido, sabe? Aí a gente começa a entender todas as coisas, né? As coisas passam a ter sentido, começam a fazer sentido. A gente precisa ir à Missa. Você e eu precisamos ir à Missa. Meu respeito a você, que talvez por algum motivo não pode comungar. Você está vivendo uma situação aí irregular, que talvez nem culpa sua foi. Eu respeito você. Mas não deixe de ir à Missa, mesmo assim. Participe da Missa, até você resolver a situação, se for possível resolver. Mas isso é um banquete, gente, espetacular, que o próprio Deus preparou para nós. É um banquete único, porque é um banquete singular, é uma mesa singular. Na Missa, na Eucaristia, o Senhor nos explica as Escrituras e parte o pão para nós. A Missa é composta por dois banquetes, né? O banquete da Palavra, onde nós nos alimentamos do Cristo Palavra, e o banquete eucarístico, né? Onde nós nos alimentamos do Cristo Pão, do Cristo que se doa na Eucaristia. A gente precisava cada vez mais amar a Missa, venerar a Missa, participar bem. Perdoe, tem gente que vai participar da Missa com cada tipo de roupa da Missa, como se estivesse na praia, né? A igreja, o templo, exige pudor, exige respeito. Não vá com qualquer roupa para a Missa. Não vá com roupa decotada demais para a Missa, sabe? Tenha respeito na casa de Deus. Os antigos diziam, né, que a melhor roupa é a roupa de Missa. É uma roupa de ver Deus, né? É a roupa de adorar. Os antigos tinham essa questão de dar o melhor para Deus, dar o melhor roupa era para a Missa, era para o domingo. A gente está perdendo isso, né? Renovemos dentro de nós o respeito pelos padres, eles que nos trazem a Eucaristia, o respeito pela Missa. Rezemos pelos padres, talvez se o padre não está cumprindo um bom papel por algum motivo, reze por ele. Rezemos por boas vocações também, né? E participemos bem desse banquete que é a Eucaristia. Isso é muito importante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desce sobre vós, sob a água, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora a nossa frase de hoje, Testemunho Público de Fé. A Eucaristia é o nosso tesouro. A Eucaristia é o nosso tesouro, a nossa frase de hoje. Escreve nos comentários, o padre sempre pede o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você, tá? Muito importante. Deus abençoe.